Então, quando quiser, começo. Quer dizer, que foram construídos em volta do próprio Alberto Bernabé, porque nós queríamos muito poder ter ele conosco. Obviamente, como todos os grandes pesquisadores da nossa área, Alberto, ele dispensa apresentações. Todos vocês sabem quem é Alberto Bernabé. Mas eu gostaria de destacar três coisas importantes. Mas porque nós estamos aqui sempre com jovens alunos, um pouco desavisados ainda sobre a comunidade internacional da nossa área. O professor Alberto Bernabé, que é professor da Universidade de Complutense de Madrid, catedrático da Universidade de Complutense de Madrid, tem começado a carreira dele e tem continuado também, mas assim, inicialmente, como um linguista das línguas indo-europeias. E, sobre isso, fez grandíssimos estudos, teve impacto, trabalhou em dicionários, em edições de textos indo-europeias. E, num certo momento da carreira dele, Alberto, nós somos muito gratos por essa escolha, foi se dedicar ao orfismo e aos textos ópticos. editando os textos ópticos, primeiramente, a mais importante edição é dele. E fazendo um trabalho, especialmente nos últimos 20 anos, se me permite, Alberto, de interpretação dos textos ópticos, não somente de filologia, portanto, ou de linguística, mas de filosofia mesmo e de antropologia, enfim, dos textos ópticos, que tem mudado, cambiado, de fato, a maneira como nós estamos olhando para esses textos. Não vou me cansar, portanto, de dizer qual importante foi e é o trabalho que o professor Alberto Bernabé está fazendo para recolocarmos no lugar a nossa interpretação das origens da filosofia e do pensamento e da religião antiga. Vou fazer uma pequeníssima propaganda, se vocês me permitem, que é a propaganda deste último livro que o professor Bernabé publicou na nossa coleção Arcai, originalmente em português, entre religião e filosofia, e que é o resultado da participação dele na segunda Summer School Arcai, que foi em Santa Catarina em 2018, ele manteve um curso para nós em que fez a leitura crítica exatamente de alguns textos filosóficos, mostrando o problema de tradução e mostrando também como é necessário trabalhar a questão da religião, esses textos, para poder entender a filosofia que eles carregam. Então, esse aqui é o livro, ele está disponível no site da editora Ana Blume, que é a editora que publica Arcai, mas em breve também estará disponível gratuitamente, num acordo que fizemos com a Universidade de Coimbra, a imprensa de Coimbra, será disponível gratuitamente em PDF, em PDF, no sítio da Universidade de Coimbra. Então, quem gosta de ler o papel, compre o livro, quem eu gosto, quem não gosta de ler o papel, espere que vai sair em breve uma versão gratuita e em PDF desse livro. Alberto, em 2016, eu concluo, esteve aqui em Brasília mais uma vez, para ser um dos keynote speakers, isto é, um dos palestrantes principais do evento que organizamos sobre o FEDM, o evento internacional da International Red Society, e o Alberto Bernabé veio a meu convite, especificamente, dizendo, Alberto, eu gostaria muito que você fizesse uma palestra sobre o mito final do FEDM, porque seria, do meu ponto de vista, a única pessoa que eu conheço que faria, de fato, uma interpretação desse mito final do FEDM, que seria adequada. Vocês leram já o texto dele em inglês, no livro dos Proceedings, e eu queria, um pouco por saudade do Alberto, um pouco porque eu considero que vocês teriam uma grandíssima sorte em ter uma aula dele, eu queria muito que o Alberto compartilhasse conosco hoje um pouco desta interpretação espetacular que ele fez do mito final do FEDM, e eu passo então a palavra. Muito obrigado, Alberto, pela sua presença conosco hoje. Muito obrigado. Muito obrigado por a apresentação, muito amável. Você vê que é meu amigo. E muito obrigado pela convite, porque, embora seja em longe, e por um procedimento que não me é particularmente grato, a mim me gosta de ir com pessoas com as que se pode tomar caipirinhas, e não verlos desde aqui, pois, muitas gracias por invitarme, porque me permite, pois, falar de coisas que me gostam, que me divierten, e, enfim, espero que possa ser útil. Me excuso por não ser capaz de falar sua língua, e espero que se me entenda bem. Eu entendo a vocês perfectamente, de maneira que eu espero também... Os entendo a vocês muito melhor que os portugueses de Portugal, que eu acho que lhes passa a vocês exatamente o mesmo. Bem, o que pretendo é clarificar, em lo possível, o sentido e a função que tem este mito, no marco do diálogo, e señalar seus pontos principais. Não podemos tratarlo em profundidade, é um mito muito longo, nos levaria muito mais tempo do que vocês seriam capazes de soportar. E o que tento señalar é o sentido e a função que pode ter este mito, no marco do diálogo, e señalar os aspectos, especialmente os relacionados com o destino das almas no mais além. E dentro desta questão me interesará especialmente um assunto que se há discutido, ou o que é peor, a menudo se há dado, por suposto, sem crítica, em sentido positivo ou negativo, isto é, se Platão se refere a umas doctrinas, desde logo são umas doctrinas que se apartam notablemente de as tradicionales no mundo griego, de maneira que, frente a este hecho de que Platão plantea umas doctrinas atípicas dentro do mundo griego, a pergunta é se são uma creação de Platão, como creem alguns autores, digamos que os estudiosos de Platão se dividem entre, estou simplificando muito as coisas, entre aqueles que consideram que Platão inventa tudo e que crea tudo de nada, e aqueles outros que creem que Platão se limita a adaptar uma série de ideias ajenas. A realidade, como sempre ou como quase sempre, não é nem uma coisa nem a outra. É a dizer, o que trataré de ver, o que trataré de fazer é comparar as aportações de Platão em este mito com teorias existentes em sua época, órficas ou não, e ver em que medida se continuam ou em que medida se alteram, se modificam ou incluso se desvirtúam. Para isso, acudiré a testimonios paralelos. E também chamarei a atenção sobre um assunto que sempre me resulta interessante, e é as estratégias que Platão usa em suas citas, estratégias discursivas. É a dizer, como Platão diz, alguém diz, se esse alguém diz, quer dizer que alguém o diz, ou Platão está diciéndonos que alguém diz e é falso. Ou se diz, introduzir de repente dentro de um testimonio que é homérico, introduzir de repente uns desenvolver que desde logo não são homérico. E este tipo de estratégias... Platão é um grandíssimo escritor. Isso é o primeiro que quer dizer. É, talvez, o prosista mais extraordinário da história da prosa griega. Independente de sua aportação filosófica como literatura. É uma literatura impressionante em prosa. Às vezes é uma prosa poética. Bem, de maneira que, então, vou fazer este exercício de comparación e me servirá de ajuda uma seleção do texto do mito que lhes he feito chegar, acompanhado de tradução española de Carlos Garciogual, com algumas correções, e em que também he introducido alguns paralelos. He marcado os textos com uma numeração própria, essa precedida de uma T, T1, T2, T3, com objeto de que não tenham vocês que estar buscando 148B1 em meio dos textos, mas que acudam diretamente a T1, T2, etc. Bem, vou começar por examinar o momento em que se introduz a narração deste mito. E como? A primeira circunstância sobre a qual chamo a sua atenção é que o relato não tem limites precisos. Não se sabe demasiado bem onde começa o mito, ou se Platão o anuncia e depois passa a tratar. E, por isso, há habido uma larga discussão sobre o ponto preciso em que começa o mito, discussão que é de muito dúvida utilidade e que, por tanto, não me vai interesar em absoluto. O fato é que, uma vez que se introduz a discussão sobre o alma e se chegou à conclusão de que o alma é imortal, Sócrates introduce um novo aspecto. Bom, aqui é um pouco complicado. Porque, às vezes vou dizer Sócrates, às vezes vou dizer Platão. Em realidade, não há Sócrates e Platão. Sócrates é o personagem, Platão é o autor literário. De maneira que, entiéndanme que, mesmo que não podamos fazer o melhor, e de momento não podemos fazer o melhor, não nos é dado distinguir que é Sócrates e que é Platão em este diálogo. De maneira que, a vezes se vê muito bem que é Platão, mas isso não sempre é possível. Então, não vou tentar fazer o exercício de isso de Sócrates. Então, se digo Sócrates e Platão, entiéndamelo como estrictamente sinônimos. Bem, no texto 1, diz, agora bem, amigos, é justo que reflexionemos sobre o seguinte, que se o alma é imortal, requiere naturalmente cuidado, não só por este tempo que chamamos vida, mas por todo ele. É importante chamar a atenção sobre esta expressão, em lo que chamamos vida, em ho calumento zen. Quando alguém diz isso que chamamos A, indica que não acredita que isso seja A. Por exemplo, isso que tu chamas automóvel, isso que tu chamas automóvel que é um cachorro inútil e que deveria tirar quanto antes, não? Um não diz isso que tu chamas automóvel se tem um Rolls-Royce, não. De maneira que quando se diz isso que se chama, sempre o falante está manifestando sua distância sobre aquilo que está dizendo, não? Bem, então, esse tempo que chamamos vida, por tanto, seria que aquilo que chamamos vida não é uma verdadeira vida. Anticipando questões, diríamos que a verdadeira vida seria aquela que o alma vive separada do corpo, porque, enquanto está no corpo, não é uma verdadeira vida. Recordemos o pasaje do crátilo, do Soma Sema. Nesse momento, o alma, quando está neste mundo, está sepultada, está como enterrada em uma sepultura, não? Bem, este é um tema muito desenvolvido por os órficos e que tem seus ecos, inclusive, em Eurípides, que não é um autor órfico. A vezes se deixa influir por religiosidades ajenas à religiosidade cívica de Atenas. Hace muito pouco se publicou uma boa tese italiana sobre Eurípides, Aristófanes e o elemento órfico, não a religião. E, em um dos passagens do Gorgias, Platão cita um passagem de Eurípides, está no final do texto 1, diz, quem sabe se viver é haver muerto e haver muerto viver. Em outra variante desse mesmo tema, Eurípides diz, quem sabe se morir é morir e morir abaixo. Ou seja, esse abaixo introduce a ideia de que a verdadeira vida está no Hades e não neste mundo. Bom, e depois diz outra coisa, Platão, em Espanha, não sei se existe em Brasil este refrão, diz que Platão não dá pontadas sem hilo. Ou seja, pontadas é a coisa de coser, e dar pontadas, sempre em tudo o que diz Platão, sempre há alguma intenção, sempre há um elemento significativo. E o que diz isso de por todo ele, o que quer dizer por todo ele? Pois se refere a que o tempo ao que se refere Platão não é o tempo que passa o alma no corpo durante o tempo que está aqui, senão todo o tempo que dura o alma, que se é imortal seria a eternidade, pensamos. De maneira que o alma deve estar preocupando-se de ela, não somente durante o tempo que está aqui, senão todos os momentos antes e depois de estar neste mundo. Continua Sócrates, no mesmo passage, dizendo que poderia dar a impressão precisamente agora, agora é naturalmente o momento em que o filósofo está a ponto de morir, já sabemos por o que trata o Fedão. De que há um terrible peligro se se despreocupa de ela? Já os advierto que a palavra peligro é constante ao longo do Fedão, constantemente se está falando do risco, do peligro. E, bom, depois farei uma referência um pouco maior a isto. E segue Sócrates, pois se a morte fosse a separação de tudo, seria para os malos uma sorte ver se livres ao morrer do corpo e de sua maldade a par que do alma. É a dizer, o que Sócrates argumenta é que se a morte fosse uma cessação de tudo, o alma não estaria sujeta a castigo porque com a morte desaparece e, por tanto, se livra de esse castigo merecido por quantas maldades ha podido fazer neste mundo. Ou se livra também, no caso da pessoa que levou uma boa vida, seria também injusto porque não tendria uma reparação, um premio, de maneira que, se a morte fosse a cessação de tudo, argumenta Sócrates, haveria sido igual, haver sido um santo ou um desalmado durante o tempo de a estancia do alma em um corpo. Mas Sócrates usa uma oração condicional e real. Isto é questão de linguística griega e me interessa muito señalarlo. O griego tem um rico jogo modal para as afirmações. Pode dizer, eu tenho, é real. Pode dizer, eu tenho, é potencial. É a dizer, se eu tiver agora, a tempo, bom, que não tenho, mas poderia ter. Mas depois pode ser, se eu tiver, em espanhol não se distingue, acho que em português também, mas é um santo ou puder, que é impossível. É a dizer, como se eu digo, se eu fosse um artista de cinema, não o sou, nem o penso ser, nem o vou ser. De maneira que isso é um irreal. Bom, Sócrates utiliza uma condicional e real, de maneira que se a morte fosse a cessação de tudo, não está expressada como uma possibilidade, está expressada como isso que se chama um hecho contrafactual. É a dizer, se eu digo, em outra vida eu seria... Pois é contrafactual, isso não é a realidade. Estamos falando de uma coisa que não existe. De maneira que quando Platão diz, se a morte fosse a separação de tudo, está querendo dizer que naturalmente não é. Isso é muito importante. Não se plantea como uma possibilidade, se plantea como uma impossibilidade. Por tanto, a única possibilidade que aceita Platão é que o alma seja imortal. Isso é muito importante señalar. Bem, claro, quando depois aparece a partícula nin, aprendemos em greu que nin significa agora, uma referência ao presente. Não sempre. Nin também se utiliza para passar de estas realidades contrafactuales. Ou seja, se eu tiver um milhão de euros... Mas depois diz, mas o fato é que... Mas agora, na vida real, na realidade, não os tenho. Por tanto, esse nin é indicação do retorno do discurso ao âmbito do verdadeiro. De maneira que o que segue a continuação, que é Fai Netai Usa, não quer dizer parece ser, como um traduziria, mas é manifestamente. É evidente que é. De maneira que deveríamos traduzir, mas, de fato, em cambio, dado que o alma é manifestamente imortal, isso seria a traduzir deste passagem. A partir desta premisa, que está tomada como indiscutível, é a dizer, aqui nos fez Platão uma de suas características trampas. Por que é indiscutível? Porque se afirma como indiscutível. E já está. Se argumentou isto de que não se poderia pagar o castigo. Bom, talvez não se paga o castigo. O que vamos fazer? A vida é injusta e é mala. Não, não. Ele joga com este tipo de planteamentos por os quais já nos situa ante uma realidade como impossível e a outra é a única que nos queda por continuar. Bem, a partir dessa premisa, como digo, a questão que se plantea é a necessidade de que o alma se haga a melhor e a mais sensata possível. O qual, evidentemente, trasluce uma ideia, não faz falta que se exprese, de que o alma melhor e boa tendrá, em mais além, um destino melhor que o alma peor e mala. De maneira que a discussão sobre a imortalidade do alma, com estes jogos de prestidigitação, a que tan aficionado é Platão, a sido levada de repente ao terreno moral. Bom, dado que a morte não é uma separação de todos, o alma portadora de maldade não se libera da maldade ao morir e, por tanto, deve pagar castigo por isso. E é neste momento em que introduce o mito. Sem autoridade expressa. Isto é raro em Platão. Platão, habitualmente, gosta de atribuirle os mitos a alguém. Geralmente, um alguém inexistente, mas que serve de autoridade, por exemplo, que sei eu, Err na República. Err não existe. Ou, em caso de este tot que tem a escritura. Estos são autoridades a que se atribui. Outras vezes, por exemplo, recurre a os que fundaram as teletai. Estos são, obviamente, os órficos. Mas quero dizer que, habitualmente, o introduz. Mas aqui não. Aqui introduce Leggetai. Leggetai, que, ademais, se vai repetir. É a dizer, Leggetai não somente vai aparecer aqui. Sino que vai aparecer, posteriormente, outras vezes. Que ocorre com Leggetai? Que Leggetai, primeiro, é voz media e não se expressa sujeito. Leggetai, se diz. Un dia, em francês. Que diz, quem o diz? Não, pois, se supone que, isso se diz, é como se dijéramos, uma espécie de verdade aceitada socialmente, não? Como quando um... Já sabeis o que se diz, de que não há... Não há... Os bons principios têm... Os bons principios têm bons finales, não? Se diz, quem o diz? Pois isso... Não sabemos quem o diz por primeira vez, e, ademais, é igual. É a dizer, como diríamos, remitir a um hecho consabido. Consabido, em sentido etimológico de consabido. Que sabemos con. Que todos damos por bueno que isso é assim. O que não é verdade. Quero dizer que não é verdade. Porque, se nos acordamos do pasaje da República, em que se diz, e tu has ouído alguma vez isto de que o alma é inmortal, e diz o outro, eu, em minha vida. Ou seja, que, em Atenas, esta era uma ideia absolutamente anómala, extraña, que Platão assume e procura atribuirsela a quem pode para fazerla passar por aceitada. Bem... Por outra parte, forma parte da estratégia de Platão, em sentido de que como o mito é, em grande medida, uma construção sua. O mito que vamos ver, não em grande medida, praticamente tudo é uma construção sua, salvo alguns elementos. Então, está fazendo passar esse postulado seu como se fosse próprio de uma tradição conhecida e habitual. O que, por um lado, exime de precisar seu origem concreto. E, por outro, permite conferir ao relato uma certa garantia de verdade comumente admitida. Ambas coisas são também uma trampa, um jogo de mãos, uma posição de Platão, porque isto, em Atenas, não se dizia. Ou seja, que este se dizia, não é verdade. Bem... A pesar de que Platão não atribuiu o relato a uma fonte expressa, sim que há uma série de referências ao longo do diálogo que definem com claridade o âmbito em que Platão o situa. Isso o estudiei mais detenidamente na ponência que dei ali, não? Agora vou simplesmente resumir um pouco a questão. Estão no T4, que figuran agora mesmo na parte inferior esquerda do que têm em suas pantallas, não? Aí, bem... Em primeiro lugar, Platão havia aludido em 62b a a doctrina dos círculos secretos, em aporretois, não? Apo-retos é aquilo que se diz apó, é a dizer, que se diz em outro lugar de onde está a gente comum ou a generalidade da gente, não? Não é o mesmo que arretos, arretos e aporretos são coisas distintas. Arretos é uma coisa que não se diz ou que não se pode dizer porque é indecible ou porque está prohibido, arretos. Mas aporretos é uma coisa que se diz em um círculo, em um círculo que não é o nosso, em um círculo concreto, não? Então, esse em aporretois, quer dizer em os círculos secretos. Em os círculos secretos já nos diz o escolio que são os misterios e não temos por que dudar do testimonio dos escolios. É a dizer, a doctrina órfica. Em 63 C, fala de que se diz de antigo, palai legetai. Palai legetai é a forma de referirse a um palaios logos. Palai legetai, palaios logos. E que é um palaios logos? Palaios logos é a forma que Platão habitualmente tem para referirse a literatura órfica. que tem de interessante, que é antiga, palaios, e a vezes chama hieros logos, que é sagrada. Estou de antigo, vou fazer um círculo pequeno. Atualmente, um estudante lhe diz a outro, estou encantado. He encontrado um artículo que não está ainda publicado e que ele pode ler porque me o deixou o autor. Que diz o último sobre a filosofia de quem seja. Um griego diria, estou encantado. Eu encontrado um texto de há 1500 anos que diz uma coisa muito sabia de há muito tempo. É antiga. Se é antiga, é sagrada. E se é sagrada, está em relação com os dioses. E, portanto, é verdadeira. Portanto, os griegos se passam a vida tratando de fazermos ver que as coisas que se les ocorrem são antiguas. Isto é uma coisa que chama muito a atenção porque todo o mundo señala que os griegos são gente que crea pensamento original constantemente. Sim. Mas tentam evitar que um se dê conta de que é original. Isto é muito importante. É a dizer, todas as coisas originales que se dizem se tentam fazer passar por antiguas. Um exemplo por exemplo. O Protágoras de Platão. O Protágoras diz que os sofistas não são uma coisa de agora. Orfeo era um sofista e Orfeo estava antes da Guerra de Troia. Ou seja, em 1300 a.C. Se hubiera existido. Claro que não existiu. Por mais que eu me dedico tanto tempo a isto, de verdade que é frustrante dedicarse a uma coisa que não existiu nunca. Mas, enfim, isto é uma broma. Bem, de maneira que, então, Platão está aludindo a esta especie de sabiduría antiga que anda por aí e que atribuimos normalmente a os Orfeos. Mas, sem dizer, isto é uma coisa que também... Platão evita mencionar a os Orfeos por seu nome porque os Orfeos vienen acompanhados de uma série de añadidos que a Platão não lhe interessam. É a dizer, a Platão lhe gosta de os Orfeos a ideia da transmigração, a ideia da imortalidade do alma. Estupendo. Mas, não a ideia básica dos Orfeos de que um pode solucionar os pecados deste mundo por via do ritual. Para Platão é horrível. Ou seja, que um individuo tenha sido um individuo absolutamente perverso ao longo de sua vida e chega ao último momento e se inicia... Isto é algo que também molestava, por exemplo, a Diógenes, o cínico, não? Diz, a lo mejor Epaminondas e outras pessoas importantes estão no barro, cicando porque não se iniciaram, e um recaudador de contribuições, que era o peor na época, não? E um recaudador de contribuições vai estar no Elíseo porque se iniciaram. De maneira que há aspectos do Orfismo que a Platão lhe interessam muito. De fato, são cruciales em sua filosofia e outros que lhe parecem absolutamente abomináveis, como este do elemento ritual, não? Bem... Por isso, também no texto 14, que depois veremos, não o ponemos agora, fala dos que instituíram as teletais. Bom, as teletais são uns ritos em que, mais que honrar aos dioses, se buscaba solução para os problemas próprios. É a dizer, as teletais eram os ritos que se celebravam para librarse da angustia, para librarse do medo, para assegurarse uma existência melhor. É a dizer, algo assim como seria hoje ir ao psiquiatra, não? De maneira que há um pouco... À vezes digo coisas muito frívolas, eu os reconheço, mas, enfim... Seria um pouco essa função, a das teletais, não? Bem... E, depois, em 70c, fala outra vez do antigo relato, e em 80b, argumenta em que se distingue um alma psigê, semejante ao divino, e um corpo soma, mortal e perecedero, diferença que, de novo, está na estela órfica, a partir do texto do soma-sema que todos conhecemos. E, em 80c, vem a anunciar-se que determinadas almas, entre elas, as do próprio Sócrates, estarão em companhia dos dioses, mientras que, em 81a, se introduz-se ou se atribuye esta ideia a os iniciados em os misterios. Bem... Termino com as últimas duas referências. Em 82b, se diz que a estirpe de os dioses, a estirpe de os dioses, não tem acesso, mas o que há ido, tras haver filosofado, e estar enteramente puro. A pureza para ser aceitado entre os dioses é um requerimento das lamininhas de ouro, dos testemunhos mais seguros que temos do orfismo na época clásica, não? E o que ocorre com Platão é que convierte a pureza ritual, em pureza filosófica. É a dizer, a pureza para Platão é ser filósofo. Isto é, digamos, o que se chama a transposição platônica. Isto é um conceito que descobriu o francês Diez há muitos anos, mas que é magnífico. É a dizer, Platão toma da literatura e do pensamento anterior aquilo que lhe interessa e o transpõe. É a dizer, o convierte em materia própria de sua doctrina. E elimina de iso o que lhe parece inadecuado e deixa aquilo que lhe parece adecuado. É a dizer, é uma adaptación, uma transposição. Bem, de maneira que estamos em este ambiente em que, ao longo do discurso, ao longo do diálogo, se há ido señalando pistas. Por exemplo, no texto 2, e já con isto termino isto que estamos fazendo, se nos conta uma expressão, nenhum outro escape de seus males, nem outra salvação. Em que se usam dois conceitos muito típicos da tradição mistérica, que são a huida ou o escape, a huida da salvação, a huida do mal e a salvação. E os posso citar um par de exemplos dos misterios que eu acho que não tenho colocado. Não sei se os colocaram na janela ou não. Sim, sim, estão no T4 ao final, arriba à direita da janela. Como exemplo da huida do mal, pode citar um slogan que encontramos nos ritos iniciáticos presididos por a madre de Esquines, em o de Corona de Demóstenes. Demóstenes está burlándose de seu inimigo favorito, que é Esquines. E lembra quando era pequeno, a madre era iniciadora dos misterios. E então, o menino, recorrendo na procesão, e exhortando a que os participantes digam eu ouvi do mal e encontrei algo melhor. Isto da huida do mal é isto. E depois, como exemplo do segundo, o Papiro de Gurov, que é um texto extremadamente interessante, o que não está em demasiado bom estado, onde se narra ou se describe uma iniciación, provavelmente órfica, onde se menciona como uma parte da súplica, um sálvame soso, em que se dirige a divinidade. Um pequeno, muito pequeno inciso. Salvação é um conceito que inicialmente é físico. É a dizer, a salvação de que se fala nos primeiros textos é salvarse de um naufragio, salvarse de uma enfermidade, salvarse de um accidente. Mas, posteriormente, se eleva a uma categoria social. E então, a salvação é agora a salvação da cidade. Que é uma salvação que tem, de novo, carácteres físicos. A salvação da cidade é que a cidade não seja dominada por um inimigo, que não se arruine as arcas públicas, etc. E, por último, já adquire este sentido de salvação pessoal destinada à outra vida. É o conceito que conhecemos muito melhor dentro do mundo da salvação cristiana. Não é um conceito cristiano, é um conceito que está antes dos cristãos. Bem, e já digo que, ao longo do texto, há também estas recurrencias do tema do risco. Vou ser muito rápido. Então, o risco ao que se refere constantemente Sócrates, neste diálogo, é haver estado fazendo toda a vida uma aposta por ganhar um destino mais favorável no mais além e equivocasse. E que não há destino no mais além, nem nada de nada. Então, este é o risco. Este é o risco. Um risco que, depois dirás, é um hermoso risco. Porque, homem, pode que uno se lleve um tremendo chasco, mas se efetivamente é verdade, se vai lograr um resultado maravilhoso. Se refere várias vezes. Existe, por exemplo, no texto 18, que está muito lejos, mas, se não, não o corremos, os conto. Dizem que... Existe incluso o risco de que os que instituíram as teletais não sejam gente inepta. Isto é curioso, não? O que parece é que são. Mas existe o risco de que não o sejam. Aqui o risco está tomado em outro sentido. É curioso porque isto é uma evolução semântica que também tem o francês. O francês, o francês, o risco, significava inicialmente, corre o risco, mas acaba por significar, é possível. Simplesmente é possível. O risco é possível que... Platão joga com este doble sentido. E diz que é possível que os de as teletais não sejam gente inepta. O mais provável é que os sejam. Mas como os salva? Pois não são gente inepta. Se pensa que o que estão planteando é um sentido alegórico. Um sentido figurado. Porque isto de ocicar no barro é uma coisa que não tem muito recorrido no tema de Platão. E o clímax de esta recurrencia é, ao final de tudo, como vamos a volver, não faz falta que o veamos agora, mas já o antecipo, um pouco de isto que se chama agora, de anunciar no final da... Por fim, aqui não tem problema. Que diz que... Que existem essas coisas, ou algumas outras semejantes, em que toca nossas almas e suas moradas, isso me parece que é conveniente e que vale a pena correr o risco. Pois é hermoso o risco. Este é o ponto culminante deste recorrido do tema do risco ao longo do diálogo. De maneira que podemos... Todo parece indicar que o autor o autor... que o autor... que o autor... que o autor... mistérios... e, em primeiro lugar, aos órficos. Mas não é tão claro porque ele de nenhuma maneira quer que se confunda o postulado que ele está fazendo com o postulado real dos órficos. O órfico é ritualista. O rito por si só não pode de nenhuma maneira provocar a liberação. De maneira que Platão vai preparando ao longo do diálogo um clima mistérico, um ambiente, que conduce á escatologia final onde todo se subvierte. É a dizer, a iniciación é a filosofía. Os premios no são estes premios de estar comendo constantemente como se diz na República. Sino que é outra coisa. É uma vida filosófica sem corpo. Isto é algo completamente novo em Platão. Bem, mas volvamos ao texto número 5. Volvamos outra vez ao Fedón. O que se conta é o Hegetai. É a dizer, o que Platão pretende facernos passar por doctrina generalizada. É que cada um tem um demon asignado. Que entre outras posibles funções tem a de levar o alma a um lugar em que será juzgada. E uma vez juzgada, levar ela ao Hades para que paguen uma compensação por suas acções. Buenas ou malas. Compensação. Não estou falando de castigo. Se são boas acções, será um premio. E se são malas acções, será um castigo. O que é um demon? 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 A principal dificuldade que temos para entender a que chamam os griegos demonis são umas entidades imprecisas cuyo nome valia ao longo do tempo e que são concebidas de modo muito diverso. Os primeiros textos demonis é uma designação que se refere a os dioses. Não a todos os dioses, mas a todos os dioses em tanto que não sabemos que Deus é ou em tanto que o Deus se manifesta. É a dizer, hablamos de demonis quando vemos que ocorre algo, ocorre um accidente, ocorre uma coisa extraordinária. Então, isso indica um demon, é a dizer, um Deus que se faz presente. De maneira que demon se utilizaria em estes primeiros usos como o Deus quando... o diz bastante bem Emilio Suárez, que é o Deus quando, ou não se sabe quem é, ou se advierte sua presença, mas sem que nós podamos determinar quem é. En cambio, o Papiro de Derbeni, que é um texto enormemente interessante porque está um pouco, como se dijéramos, na divisória entre os presocráticos e Platão, o qual é uma coisa muito interessante porque antecipa coisas de Platão, mas ainda não há nada de Platão no Papiro de Derbeni. há, como se dijéramos, como premonições, prefiguraciones, e já no Papiro de Derbeni se nos fala de uma doctrina filosófica de os démonos, que é uma de uma ideia de um seres intermedio, um seres que estão para estabelecer as relações entre os seres humanos e os deuses que não se relacionam diretamente entre si. E Platão se alude, como se sabe, reiteradas vezes a os démonos e com diversos sentidos. Sem dúvida, o desenvolvimento mais interessante do démon em Platão é no banquete, no banquete, quando Diotima Diotima califica a Eros de démon. Dice que não é um homem, que não é um dios. E diz Sócrates, então, que é? E diz Diotima, um démon, um démon. E define a função dos démonos como seres intermedios entre os homens e os dioses. Diotima em relação com Eros, que é precisamente esta personificação do carácter intermedio, é filho de Penia e de Poros, ou seja, do dios que todo o pode, e da pobreza, de maneira que, por uma parte, desea, aspira, mas por outra parte, carece de, e todo este tipo de coisas. Então, os démonos entram muito bem nessa configuração de seres que estão a meio caminho entre os dioses e os homens, não? Bem, e nos diz que, uma vez que ali lhes toca o que é debido e permanecem no tempo que é debido, isto, não é nada mais impreciso que isto, não? Que é o que é debido e que é o tempo que é debido, não? É uma alusão que vai, como diríamos, é muito curiosa a estratégia do Fedon, porque Platão vai apresentando, asomando temas que deixa um pouco no ar, depois, os volta a retomar e, quando já os retoma a terceira vez, o leitor os considera familiares e parece como que são, efectivamente, de toda a vida. E não o são, não são de toda a vida. É uma coisa que Platão tem inventado, não? Então, já vai dizendo que há algo que lhes é debido a as almas. De momento, não sabemos o que é, mas há algo que lhes é debido. E que, também, isso que lhes é debido está sometido a um tempo, a um determinado tempo. De maneira que, isto nos dá já dois dados importantes. Que há determinados efectos de a sentença de os jueces que obedecen a necessidade de reparação. E dois, que as almas devem passar um determinado tempo no Hades antes de voltar ao mundo, no caso de que tenham que voltar ao mundo. bom. Claro, nem os démonos nem o juízo pertenecen a tradição america. Que era a grande tradição a tradição griega, não? E não podem pertenecer a tradição por um fato obvio. E é que tanto o um como os outros se basam no princípio que é totalmente ajeno ao mundo o pensamento homérico de que o alma é imortal. Claro, se me pode dizer que, bueno, Homero dice que van as almas ao Hades. Sí, as almas van ao Hades. Pero o que vai ao Hades, eso não podemos definir como que isso seja imortalidade. As almas têm no Hades uma presença onde não sienten nem padecen e que carecen de, digamos, de posibilidade de inteligência, de posibilidade de entender as coisas isso não é imortalidade. Quando se diz que um alma é asanatos, se está dizendo que é divina porque os asanatos são os dioses. Só os dioses são asanatos. Por tanto, a ideia de definir o alma como imortal é definir o alma como divina e é algo enormemente novo no mundo griego que não está, como insisto, não está em Platão, perdão, em Homero, não está em Hesíodo e que, pois, Platão recebe de alguma parte, evidentemente, de os órficos, mas em um estado ainda muito menos desenvolvido. Bem, salto um passage 108 a a D, em que fala de como as almas boas caminam dócilmente e as malvadas são conduzidas à força e como ocupam os lugares que são dados para cada um. Mas, me interessa, falando das estratégias de Platão, a forma sutil de marcar literalmente, perdão, literariamente, o mito por parte de Sócrates. Quando Simias pergunta sobre o que ocorre no mais além, Sócrates relativiza o valor do relato em T6. Dizemostrar que os relatos sobre a forma da Tierra são verdadeiros, me parece demasiado difícil e seguramente nem eu seria capaz de hacerlo, nem se supiera me bastaria com a vida Simias por o extenso do relato. Contudo, a forma que estou convencido que tem a Tierra e suas regiones, nada me impide contártelo. É a dizer, Platão reconoce que isto é uma coisa que ele tem inventado, que não tem outra questão mais que uma elaboração literária, sumária. Isso sim, cuidadosamente basada na tradição, entrando em uma especie de competência com Hesíodo, com Orfeo, com Píndaro, mas não atribuiu qualidade de certeza, não é um dogma, mas que dá o valor de uma especie de metáfora. É literatura, excelente literatura. Bem, salto de os detalhes, me limito a señalar que se trata de um intento de situar em um mapa os lugares infernais em competência com onde os situava a poesia épica anterior. Isto das cimas da Tierra, os rios infernais, isto está em parte em Hesíodo, está em parte em os órficos, mas Platão o eleva e o convierte em uma descrição esplêndida, uma descrição literariamente maravilhosa, mas que já não tem nada que ver com toda essa tradição que está. O que ele quer fazer com isto, o que eu acho que ele quer fazer com isto, não pretendo estar na cabeça de Platão, é sacar o mundo dos mortos homérico de essa absoluta otredade na que está en Homero. O mundo dos mortos está fora do mundo do Homero. Ele diz, não, não está fora do mundo, está dentro do mundo, o mundo engloba também o mundo dos mortos e há um recorrido que vai de umas a outras zonas de esse mundo. Por tanto, se situa na geografia o mundo dos mortos, o qual, é evidentemente um certo literário interessante. De maneira que, no texto 7, Gatry, tão inteligente historiador da filosofia, diz como, combinando elementos tradicionales procedentes de Homero e os maestros da Esteletá, com a creencia popular e teorias científicas, jônias e pitagóricas, Platão ha creado um quadro maravilhoso, não só do mundo dos mortos, mas também de toda a geografia interior e exterior da Terra. É rigorosamente certo. por sua parte, Sedley também argumentou que toda a descrição do mundo se assenta no postulado socrático de que o orden do mundo obedece a um diseño inteligente destinado a servir de base para que as almas alcancem diversos estados de purificación. de maneira que é uma espécie de teleologia cosmológica, o qualifica Sedley. Bem, ao chegar ao ponto T8, a frase sendo assim a natureza de esses lugares, que enlaza a descrição literária que lhe serviu de Marco com a continuação do destino das almas. Vemos nesta breve frase nesta breve frase dois aspectos muito interessantes. A ideia esta de que um demon conduce a cada um e de que as almas são julgadas, algo que já havia antecipado. Recordamos que já o havia deixado caer, depois continua e agora volta a retomar. Então, como diríamos, é uma espécie de estrutura sinfónica, uma espécie de estrutura sinfónica, em pedocles também o faz, que é retomar coisas que se han dito antes, outra vez, porque o leitista identifica que já isso o ouviu, e de alguma maneira isso contribuiu a fazer que se asuma, que se asuma melhor. Bem, eu já disse que que nem o demon nem o juicio pertenecem a tradição homérica, e prometi volver sobre ello, e agora cumplo a promesa. En cuanto ao demon, se alude várias vezes a ele, e no caso dos órficos, as lâminas de oro, que são a nossa principal fuente para o recorrido do alma, postulado por os órficos, não mencionam em absoluto que guíen as almas. En cambio, tem importantes pontos de contacto com isto, o papiro de Derbeni. É a dizer, no papiro de Derbeni, no texto número 9, se diz, há um demon para cada um, benévolo, que já Sansano Blu, digamos que, señala um pouco jocosamente que é uma especie de ángel de la guarda, a ver a letra, e que se asemeja ao demon citado por Sócrates na República, que incluso, diz Sansano Blu, e isto é muito interessante, que há um pasaje de Heráclito que parece, digamos, discutir este principio, contradecir este principio. É o pasaje de Heráclito citado também em texto 9, segundo o qual, o carácter de um homem é seu daimon. É a dizer, o daimon que tem um homem é seu carácter, não é uma coisa ajena. É a dizer, Heráclito parece estar contradicindo esta teoría de que um tem um daimon. Não, 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 não. Um não tem um daimon. O daimon que um tem é seu carácter, nada mais. Bem, e em outro ponto do Papiro de Derbeni, se lê outro dêmon vengador, ou se mencionam os dêmones subterráneos asistentes dos dioses. De maneira que, no Papiro de Derbeni já há um desenvolvimento dentro do mundo órfico da presença de estes seres intermedios como asistentes dos dioses para premiar e castigar as almas. E, no texto 10, ainda dentro do mesmo Papiro de Derbeni, se diz que o encantamento dos magos, os magos são os sacerdotes órficos, neste ponto. Não tem nada que ver, pese a que eles tentaram fazer, com os sacerdotes iráneos. Para nada. Quem se imagina em Grecia a uns sacerdotes iráneos fazendo religião? Por Deus, isto não tem nenhum sentido. É o mais contradictorio com o mundo grigo. Isto pode passar em outras culturas. Na griga, não. Os persas são os inimigos tradicionais, os inimigos absolutos dos griegos. Como vão estar ali fazendo ritos persas em meio das cidades griegas? Isto, de verdade, não tem sentido. Mas, não quero entrar nesse assunto. Há de que os encantamentos dos magos alejam os démonos que são um obstáculo. É a dizer, que os démonos estão impidindo a marcha do individuo ao mais além. Porque não merece chegar ao mais além. Esos démonos são vingadores e esses démonos estão tratando de evitarlos. E por isso, dizem que fazem os magos um sacrifício como se pagarem uma pena. Este pagar uma pena se refere à costumbre griega de que, quando um comete um homicidio, pode ser receber a vengança da família do difunto ou pagarles à família do difunto uma compensação, que é esta mesma palavra, exatamente. De maneira que, o que fazem os sacerdotes órficos é que estão alejando a esses démonos que estão impidindo a marcha, como se estiverem pagando a esses, a os démonos, pagando uma compensação e lograr assim, que o individuo camine um destino em mais bem, por outra parte, os juízes infernais não se dizem, por muitas partes, se dizem que são órficos, mas não aparecem jamais em os órficos, mais que em um texto que é enormemente tardio, que se chama o Papiro de Bolônia, e que provavelmente está influido por Platão, é a dizer, que não, de nenhuma maneira, os juízes aparecem ao longo de toda a literatura órfica. Quando chegam as almas ao mais além, as lamininhas, dizem uma série de frases, as frases de sou filho da terra, de cielo estrelado, ou todo este tipo de coisas, de maneira que o juízo não é para nada. Há um artículo que publicado há muito pouco, aunque já em Platão e em Orfismo se dizem coisas a este respeito, mas há pouco publicado um artículo sobre os juízes infernais, que eu acho que procedem de uma tradição basicamente suritálica, porque na iconografia só estão na cerâmica de Paestum, não estão na cerâmica ática, de maneira que isto parece indicar que é uma creação de Platão, de maneira que não consideremos em absoluto que os juízes infernais são precisamente ao revés, para Platão, os juízes infernais são a maneira de conjurar o ritualismo das lamininhas, é a dizer, em lugar de que tu te salves ou te condenes porque sepas em um momento dizer sou filho da terra do céu estrelado, pois não, te salves ou te condenes porque has sido sometido a um juízo, por uns juízes que não são corruptíveis, que não são os juízes que han condenado a Sócrates, que são outros juízes, os verdadeiros juízes, que se dizem na apologia, e demais, ou seja, por isso, é interessante. Bem, de maneira que se falava em 108a, que não o temos analisado, de almas premiadas e de outras castigadas por sua impureza. Bem, agora já se vai a desenvolver este principio de os premios e os castigos. de almas, uma elaboração muito literária e muito interessante que vai desde os textos de T12 a T16, e que não vou ler detenidamente, porque senão nos leva muito tempo, mas vou fazer um resumo. Platão distingue cinco tipos de situações que não são apresentadas em gradação, quero dizer, se calificámos como o melhor ao 1 e o pior ao 5, não são apresentados 1, 2, 3, 4, 5, mas são apresentados 3, 5, 4, 2, 1. É a dizer, o autor quer deixar aos filósofos no ponto climático, no ponto final, por isso o 1 está no final, e situar aos que alcançam um peor destino no centro, como outra especie de clímax. En concreto, a distribuição é a seguinte. Está, a distribuição está no texto 17. Quienes parecem que han vivido moderadamente são, na gradação, os terceiros. Esos se purificam no aqueronte, pagam penas por seus delitos e recebem honores por seus méritos. B, na gradação, seria o 5, o pior, o pior de todos, no? A os que se estima que são incuráveis a causa da magnitude de suas faltas. É a dizer, aqueles que han cometido sacrilegios, asesinatos injustos e outros crimes por destino. Esos não têm salvação. Não há possibilidade de salvação para esta gente. Por tanto, os arrojan ao tártaro e não vão sair jamais de aí. Isto é o destino peor de todos. Estas são os que parecem que han cometido faltas graves, mas remediáveis. Estos são o penúltimo peor, o 4, que vão ao tártaro, mas não para sempre, mas que se liberam quando persuadam as suas vítimas. É uma espécie, por assim dizer, de broma, uma espécie de purgatório, no? Na qual, têm que convencer aquelas pessoas a que han ofendido ou cometido algum tipo de delito contra eles, de que os aceitem. Se conseguem que os aceitem, então, vuelvem outra vez a um lugar melhor. Então está os que se estima que se distinguiram por seu santo viver, que são o número 2 na gradação, ou seja, especialmente bons. E esses asciendem à superficie para chegar à morada pura e estabelecerse sobre a terra, não abaixo da terra, mas sobre a terra. Esta é essa espécie de ideia. Para os sórficos, os premios e os castigos se pagam no mesmo sitio. É a dizer, não há um céu e um infierno, há um infierno bom e um infierno mal, para que nos entendamos. É a dizer, no Hades, um pode receber compensação por suas boas obras e receber castigo por suas malas obras, sempre no mesmo Hades. Os pitagóricos falam de uma espécie de lugar celeste, lugar aéreo, e Platão tem essa tendência a, digamos, a sacar aos bons de Hades. Isto seria um pouco a ideia. E depois, claro, quem são os melhores? Os filósofos, naturalmente, não poderia ser de outra maneira. Por tanto, no número 1, ou seja, o texto 16, os que han vivido purificados suficientemente por a filosofia. Esos viven completamente sem corpo para todo o porvenir e vão parar a as moradas mais hermosas e aí Platão se abstiene de describirlas. É algo que é demasiado como para... Habitualmente, isto é curioso, se describe muito mais em todas as descrições sobre o mais além. Se describen muito mais os lugares malos que os bons. Ou seja, se um conta com as versões que se fazem cristianas, o infierno está lleno de calderas, de fogos, de tenazas... E o cielo é um sitio muito aburrido onde a gente toca a lira. E, não sei, ou seja, há chistes, en España se contam chistes de gente que se van ao infierno porque dizem que o cielo é muito aburrido. Bom, um pouco esta ideia. Aqui passa o mesmo, o cielo, este lugar maravilloso, já, pois, nem o contamos. Porque é que, además, claro, há um problema. E podemos dizer, por que não o describe? Claro, é que se dizem que são completamente sem corpos, como vai a describir um lugar corpóreo? É algo que é muito complicado de describir. É um espaço que não seria um espaço que carece de volume, que carece de forma. E, então, Platão, hábilmente, como sempre, dizem que não tenho tempo de escrever, e já está, e me vou. De maneira que, evidentemente, situar aos filósofos no destino mais privilegiado não tem nada que ver com a tradição. Absolutamente nada. E pertenece, por suposto, a a cosecha do próprio Platão. E, em geral, toda a enumeração é uma elaboração literária própria. Aunque sim que há pontos, naturalmente, em isso Platão é muito hábil, pontos da descrição onde há similitudes com a tradição. Me vou referir a um par de casos. No texto, no texto 18, há uma alusão a os órficos, porque fala dos que instituíram as teletai e estes cultos para iniciados da religião cívica destinados a liberarse de males, etc., etc., pasaban por ser fundación de Orfeo. Dice, as primeiras palavras, e existe, incluso, o risco, já temos o risco, aqui outra vez, de que os que instituíram as teletai não sejam gente inepta, senão que, em realidade, se indique de forma simbólica desde antaño, etc. Já me he aludido a este pasaje. Primeiro, a alusão ao tema do risco. Segundo, esta posibilidade de que os órficos não sejam uma gente inepta parece remota em seus labios. Platão de nenhum modo quer ser confundido com os órficos. Tercero, se não são próprios de gente inepta é porque seu mensagem deve ser interpretado não como o que parece significar, senão de forma simbólica. com isso, Platão se destaca do seguimento dos ritos, seguimento cego dos que se iniciavam, e, sem embargo, segue uma linha que já se encontrava no Papiro de Derbêni. Eu não acho que Platão conhecia no Papiro de Derbêni, mas sim digo que já no Papiro de Derbêni há essa intenção de interpretar a descrição órfica em termos filosóficos, em termos da ciência da época do autor. Bem, e, e, depois, dizem, o que chegue purificado e cumplidas as teletais, claro, purificado e cumplidas as teletais, na visão de Platão desta alegoria que está utilizando, seriam os filósofos, claro, habitará allí com os dioses, pois, em efecto, como dizem os de las teletais, e isto é um verso literal, e isto é fantástico porque, rara vez, Platão cita versos literais da literatura órfica, a ver este é literal, bom, literal, o cita mal, devo dizer que o texto, eu acho que deliberadamente, Platão é muito claro para estas coisas, Platão, quando não gosta de uma coisa, ela cambia, ela diz ao revés, o texto do órfico, para que salga a métrica, não pode estar em este orden, e, efectivamente, o temos documentado em um texto muito posterior, onde as coisas estão em ordem de vida, mas, não entramos em isso, dizem, muitos, os portadores de Tirso, mas os vacos, pocos. O que queria dizer Orfeo com isto? Orfeo, quem seja, pois que, os que vão iniciar, estes iam com o Tirso, essa espécie de palo, com uma piña e umas cintas, e tal, a iniciar, tudo é muito bonito, e tal, mas, claro, os vacos são aqueles que, evidentemente, se creem na religião, perseveram, e mantêmem uma relação com essa religião persistente, perseverante, então, esses são os vacos, e dizem Platão, e os vacos são os filósofos, ou seja, que, pois, temos chegado a essa ideia, não? Bem, o segundo passage, que quero comparar, é outro fragmento orfeo, este literal, que é o texto 19, está aí, está aí a esquerda, não tem que moverlo, está perfecto, muito bem, dizem, que quem são puros, sob os rayos do sol, uma vez que morrer, alcançam um destino mais grato, no hermoso prado, junto ao aqueronte, de profunda corrente, é a dizer, estes que são puros, para os órficos, pureza ritual, recuerdo, mas para Platão, ser filósofo, a purificação, é a filosofia, e depois dizem, os que obraram contra a justicia, sob os rayos do sol, que dizem, as duas vezes, porque se contrapõe, o que ocorre neste mundo, e o que ocorre no outro mundo, o que ocorre no outro mundo, o que ocorre no outro mundo, e depois, o outro que se dizem, é no mundo, ou no Hades, os que obraram contra a justicia, reprobos, são descendidos, junto ao llano do cocito, ao gélido tártaro, porque é uma contraposição, coja, me explico, vou colocar um exemplo estúpido, de os muitos que me gusta a mi, mis alunos me conhecem, como creador de muitos ejemplos estúpidos, pero que son interesantes, eu te digo, te vienes ao cine, e tu me contestas, no tenho dinheiro, eu não te he perguntado, se tens ou não dinheiro, te he perguntado, se vienes ou não ao cine, e tu não me has contestado, se vou ou não ao cine, digo, não tenho dinheiro, que pasa, que há uma implicación, que para ir ao cine, se necessita dinheiro, vale, então, que ocorre aqui, os que han sido puros, e os que obraram contra justicia, o qual quer dizer, que obrar contra justicia, é ser impuro, e o qual quer dizer, que ser puro, é obrar justamente, é muito interessante, esta contraposição, onde cada um dos termos, que está em uma contraposição, se carga com os sentidos do outro, isto é interessante, de maneira que, então, aqui se fala precisamente, de essa pureza, e de actuar contra justicia, com o qual, vemos que há uma coisa interessante, e é que o orfismo, é predominantemente ritualista, mas há um ponto, ou ao menos, já em esta época, porque isto, claro, isto é um fragmento das rasadias, estamos falando, já do siglo II a.C., há um momento, em que o ritual não é suficiente, que há que adicionar a esse ritual também, o conceito de justicia, o conceito de justicia, que se começa a manejar muito pronto, porque já, já, Parmenides fala de la dique polipoinos, polipoinos é um adjetivo orfico, só está documentado no orfismo, de maneira que podemos situar esta, esta relación com a justicia, em uma época anterior ao siglo V a.C., de maneira que isto já é interessante, é a dizer, ritualistas, mas com um pouco de, ainda não podemos dizer que isto seja ética, que isto seja moral, mas sim que há um princípio, que não é simplesmente o do rito. Bem, bem, de maneira que, o clima de todo este relato platónico se alcanza em T22, quando afirma que os filósofos obtienen um destino totalmente diverso. A grandíssima innovação do pasaje é apresentar a imagem de seres totalmente privados de qualquer lazo corpóreo. Claro, quando vemos todas as referências ao mais allá antigos, de Homero, por exemplo, pois Odisseo chega ao Hades e reconoce a Aquiles. Por que reconoce a Aquiles? Porque Aquiles, de alguma maneira, tem uma aparência corporal. Nos resulta impossível imaginar, bom, impossível não, nos resulta muito difícil imaginar a identidade de uma pessoa carente totalmente, de elemento corporal. Eu pongo outro exemplo estúpido. Agora estão representando em Madrid uma comédia musical sobre a película Ghost. Ghost, os acordais dessa película? Bom, em Ghost, o personagem do morto, pois tem as caras e o corpo e demais do vivo. Depois passa uma coisa estranha. Claro, se é incorpóreo, como se sostiene no suelo? Uno se pergunta, porque se não tem corpóreoidade, não se pode sostener no suelo. Mas, não vamos ser aguafiestas e vamos deixar o assunto. De maneira que o que quero dizer é que falar aqui de um individu carente completamente de corpo é uma creação intelectual extremamente avançada e extremamente complexa. Bem, vou então a passar a ver analogias, não sei se me estou passando muito tempo. Analogias e puestas de relieve na comparación e depois o contrário. É a dizer, coisas que não se parecem. A primeira analogia entre o modelo orfico e o modelo platónico é que a sorte do alma no mais além é o resultado de acções levadas a cabo neste mundo. A diferença de Homero, em que dá igual o que se faz no mundo para o destino que vai ter no mais além. Em consequência, há espacos distintos em Hades como destino para os premiados e para os castigados. O aqueronte, premio para os primeiros, o tártaro, castigo de os seguros. O terceiro é que a purificação, a cásarsis, que, por certo, é um termo médico, é curioso, porque cásarsis o que significa é quando um tem uma indigestão e se toma uma purga para vomitar tudo o que tem dentro e quedarse limpo, ou seja, que inicialmente cásarsis é um conceito médico que depois passa a concebirse como um conceito, digamos, de carácter psicológico mais que outra coisa. Por exemplo, Aristóteles vai falar de a cásarsis em sua definição da tragédia, por exemplo. Pois esta purificação é um requisito para obter o destino privilegiado, de maneira que, por exemplo, no texto 11, pois o iniciado órfico nas lamininhas deve dizer ante Perséfone que vengo pura de entre puros, ou seja, que eu, o alma, sou pura e as demais com as que eu me relacionava, as demais pessoas com as que eu me relacionava também eram puros, de maneira que perteneço a um grupo de pessoas que somos puras, ou seja, bem, também a justiça é aludida por Platão e por os órficos como requisito para obter uma sorte privilegiada no mais além. por exemplo, há um pasaje de leis que está, creo, no texto 19, se não estou equivocado. A ver. No, no é o 19. Bueno, pois é que é possível que não este, que não este, ah, sim, o 23, sim, sim, o 23, seria isto. O 23, se diz que a Zeus não deixa de seguir a justiça vingadora das infracciones da lei divina, e Burkert demuestra que isso é uma paráfrasis platónica de um pasaje onde diz que o seguiu de cerca justiça de múltiplos castigos de todos, que, a sua vez, presenta polipoínos, que é o adjetivo que só está aqui, e em parmenides, ou seja, é uma indicação de que é um fundamento antigo, não? Bem, o alma maldita se caracteriza por sua soledade no mais além, está sola, está abandonada, mientras que a purificada parece estar em companhia de outras, não? isto é o que se describe nas lamininhas órficas, texto 24, como os tiasos de os iniciados, parece como tiaso é as agrupaciones culturales que há no mundo, mas, o que parece dizer é que um se encontra com seus companheiros de tiaso em mais além e vão estar juntos, e isso é o maior premio, o que se reitera até a desesperação nos textos órficos é que um vai estar no mais além com os seus, com os mesmos que ele, de maneira que isso é muito interessante, não? Depois, o texto platônico menciona transmigração e plazos de tempo no mais além, coisas que não são incompatíveis entre si, ou seja, pode passar um tempo de castigo e depois ser enviado para transmigrar, não é que a transmigração seja um modelo e o castigo e o premio seja outro, não, se pode ter os dois modelos. E depois, Platão desenvolveu o princípio de que há determinados daimones, uns personales e outros guardianes do Hades, em correspondência com um esquema que presenta o papiro de Verbeni. Até aqui as semejanzas, mas depois estão as diferenças. A primeira, é que, já lhe disse até a saciedade, de maneira que vou ser muito breve, os requisitos necessários para obter o lugar de privilegio entre os órficos são predominantemente rituales, enquanto que, para o caso de Platão, os Bakhoi são os filósofos e, incluso, diz uma coisa muito curiosa no texto 25, quando faz referência à esperança no destino futuro, que têm os que têm a mente preparada. Ten dianoyan, não se gen, dianoyan, que isso é muito interessante, porque é um conceito cognitivo, é um conceito próprio da filosofia, não é, exige, que é uma espécie de soplo vital, o alimento, não, 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 não. É muito interessante, o uso das palavras sempre é muito interessante. Depois, segundo, enquanto que os órficos estabelecem um destino dualista, claramente dualista, os que chapoteam no barro e os que vivem com os dioses. Os que vivem com os dioses estão todo o dia banqueteando-se, e os que chapoteam no barro se estão passando muito mal. Não, Platão estabelece cinco categorias, claro, porque tem que situar a la de os filósofos e já puestos, já que temos feito uma especial para os filósofos, pois vamos a estabelecer uns elementos intermedios para os demais, não, isto é broma, mas, terceiro, o juicio das almas não existe no âmbito orfico antigo, isto é uma creação de Platão, e a posição de absoluta preeminencia dos filósofos é, por suposto, estrictamente platônica. Agora, claro, o problema básico que temos é que, a pesar de tudo, conocemos a tradição orfica de um modo muito imperfecto, então, podemos saber se Platão encontra algumas outras coisas em uma tradição orfica que nós não conhecemos, mas, eu, de asuntos sobre os que não tenho materiales, eu sou filólogo e, naturalmente, não opino. E claro, conclui Platão seu relato no texto 26, afirmando que o mito deve convencernos para levar uma vida justa. mas, em 27, volta a minimizar outra vez o valor do que disse, dizendo que, bueno, que isto, pois, é uma coisa que não é exatamente a realidade, é como em República, onde diz, dizer como é, é algo que não sei, mas dizer a que se parece, é humano e se pode fazer, não, pois é esta ideia. E por último, e isto é interessante, no texto 28, consula a seus discípulos, já que é ele que vai enfrentar-se a morte, com a convicção de que o homem justo não tem nada que temer da morte. Um pequeno, um pequeno inciso. Platão utiliza escatologias em diversos passagens, em diversos diálogos, utiliza uma escatologia na República, a mais importante, a da República e e a escatologia que está no Gorgias. E aqui, cada uma de elas tem um propósito distinto, e não acabam de parecerse do todo. Isso, a Julia Anas escandaliza muito, porque diz que umas vezes diz umas coisas, outras vezes diz outras. O problema é que Platão utiliza a escatologia de acordo com o que está dizendo, é a dizer, que ele, como diríamos, modela ou modula, sua escatologia, de acordo com o que... Aqui, que é o que quer Platão? Platão quer consolar a seus discípulos. Curiosamente, não são os discípulos que o consola a ele. Ele consola a seus discípulos. Os discípulos estão terriblemente apenados porque Sócrates vai morir. Mas Sócrates, eles contestam que o sabio não tem nada que temer em outro mundo. De maneira que, especificar demasiado o dos juízes infernais, isso é secundário. Senão, o que está dizendo é que isto é uma boa esperança e que o creer que se vai ter um melhor destino no mais além é algo bueno para os filósofos e que consola aos discípulos. Mientras que o Gorgias não. O Gorgias está tratando de que Calicles abandone uma postura absolutamente cerrada a moral, de que se pode fazer qualquer uso da força sem nenhuma classe de moral, diciéndole ten cuidado porque vai haver premios e castigos. E então, é extremadamente, digamos, meticuloso dizer que o vão a juzgar quem os vão a juzgar todo esse tipo de coisas. E na República, em cambio, o interesse é outro. Na República, é curioso que um tratado sobre política termine com uma escatologia. Por quê? Porque se todo o que se faz para organizar um governo perfecto não vale, pois amenacemos aos cidadãos de que se portam mal vão ter um castigo no mais além e, por menos, algo nos valdrá. De maneira que são propósitos distintos, são propósitos distintos e cada um vale. De maneira que todas as referências das escatologia do Ferão estão enfocadas na inminência da morte de Sócrates e no deseo de transmitir aos seus discípulos e amigos a tranquilidade com que afronta o destino que espera. Construiu, Platão, uma complexa cosmologia para criar uma especie de geografia real, é literária toda ela, mas digamos como em que os espacos para as almas estén no mundo, não são uma coisa que está fora do mundo, mas estão no mundo. Se basa tanto em cosmologias científicas da época, não podido entrar nesse aspecto, mas Platão utiliza aqui elementos da ciência jônia e faz uma verdadeira obra de arte de encaixe de uma série de coisas com outras. descrições infernais órficas e homéricas com a pretensão de dar-lhe uma cobertura sólida às descrições mais vagas próprias da tradição literária. Este marco situa uma escatologia baseada em dois principios, na transmigração das almas e na existência de premios e castigos, que não é contra a história pode haver transmigração sem que necessariamente haia premios e castigos, podemos pensar que no pitagorismo mais antigo existe uma transmigração que não tem nada que ver com a comissão de nenhum pecado, que é simplesmente uma condição de vida sobre a terra, em que as almas passam de uns aos outros, e inclusive animais, eu acho que nos não passam de animais, então é outra coisa. Bom, então, a ideia dos castigos e dos premios pode não ser, não ter que ver com a transmigração, é dizer, que Platão utiliza as duas coisas combinadas, não é este assunto. Bem, se temos de contestar a pergunta até que ponto é sórfica esta escatologia, pois diríamos que Platão reiterou a conexão com os misterios e o orfismo ao longo do todo o diálogo. A ampliado tonos sórficos em alguns detalhes de sua descrição ultramundana, como são alguns aspectos da geografia infernal, por exemplo, a menção de Adrastea, que aparece, que não aparece nesíodo, mas sim, e se é baseado em maior medida na explícita relação de transmigração, premios e castigos, que são complementares na medida em que a volta a vida neste mundo são oportunidades añadidas para as almas que não conseguiu liberar-se na vida anterior. A insistencia em remontar o discurso a um palaiós logos Orfico, obedece a uma estratégia platónica excelentemente definida por Yannick Asertano, consiste em presentar a própria concepção revolucionária da filosofia como a consequência mais coherente dos antigos discursos. É excelente, como muitas coisas de Yannick Asertano que atina aqui, nesse livro fantástico que tem sobre o fenômeno. E é isto, é configurar como se se insertasse na tradição, configurar essa novedade enorme da nova filosofia que está postulando. Também procede do âmbito orfico a descrição das funções dos démonos, mas, sobre todo o que estou dizendo, a operado o que chamamos a transposição platónica, não só por a brillanteza e a espectacularidade do quadro trazado, mas por o perfeccionamento do esquema orfico que estava basado em uma perspectiva ritualista, com intervenção da justícia, mas em um nível muito pequeno, para convertirlo em uma sólida perspectiva moral em que a ética no comportamento e a iniciação filosófica são as condições para acceder à situação privilegiada no outro mundo. muito graças a Campan proteins e ao termino muito obrigado Obrigado.